O Movimento Brasil Livre pode ser o responsável pela volta do Lula, ou pelo menos é isso que os bolsonaristas dizem, né? É engraçado como durante todo esse período disseram que o MBL é absolutamente irrelevante, que a gente ia derreter, que eu não me elegeria nem pra síndico de prédio, eu fui eleito com 300 mil votos, e agora todos eles imploram pelo nosso apoio, suplicam pelo nosso voto e pelo nosso apoio, e eu vou falar sobre isso, sobre o paradoxo do Movimento Brasil Livre, logo depois que você se inscrever no canal, vamos bater um milhão esse ano, molecada. Olha o quanto de inscritos que a gente já conseguiu durante a nossa campanha, 100% feita com voluntários, 100% feita com esforço de todos nós, de todos vocês, essa vitória é também de todos vocês, praticamente 3 mil pessoas doaram pra essa campanha acontecer, uma campanha de voluntário, uma campanha de militância, mesmo quem recebeu pra ficar nas tendas distribuindo material, era militante, não era pelego qualquer que ficava lá, sei lá, jogando o Santinho no lixo, jogando no chão, entregando com a cara feia, não, era gente que dava bom dia, que cumprimentava, que explicava a nossa candidatura, e por isso sou muito grato a todos vocês que trabalharam na minha campanha, recebendo ou não recebendo, beleza? Beleza, beleza! Mas do que isso também se inscrever no Congresso do Movimento Brasil Livre? Gente, a gente nunca vendeu o Congresso tão rápido, é sério, pela primeira vez a gente vai vender em lotes, e o lote vai aumentando o preço, por quê? Porque a gente não tem ingresso suficiente pra continuar vendendo no mesmo preço, a gente já vendeu, pra vocês terem uma ideia, 1.200 ingressos, 1.200, e a gente só pode vender 1.500, e assim, faltam ainda 20 dias pro Congresso acontecer, e a gente nunca vendeu tão rapidamente, geralmente assim, é na última semana, nos últimos dias que vende tudo, mas agora, a gente com certeza, na última semana, não vai ter mais ingresso. Então compra agora, porque quanto mais tempo você demorar, mais caro vai ficar que a lei da oferta e da demanda. Quanto mais demanda a gente tem, a gente precisa deixar a oferta mais cara, porque senão, né, a gente vai basicamente perder dinheiro, e o Congresso do MBL serve justamente pra financiar, né, as atividades do movimento, e pra você participar, né, da formatura dos alunos da academia, do campeonato de debate, se divertir com a luta do Marcelo Brigadeiro com o Arthur, por saber quais são os planos do MBL, participar da Assembleia do Movimento Brasil Livre, que vai decidir o futuro do movimento, enfim, tudo isso. Vamos falar agora, então, sobre os bolsonaristas que agora suplicam, às vezes nem bolsonarista, tá? Tem duas alas diferentes. Primeiro, tem os bolsonaristas, que é gente fanática, que vive atacando o MBL, que quer destruição do MBL, e tem os seguidores do MBL, que querem fazer voto útil no Bolsonaro, justamente pra impedir um suposto mal maior, que é o PT, tá? Eu separo essas duas pessoas, porque eu sei, tem gente que me segue, que tem gente honesta, que tem gente que, de fato, acredita que Bolsonaro e o PT não podem causar um estrago idêntico ao nosso país, que o estrago causado pelo PT é maior do que o causado pelo Bolsonaro. Discordam da minha opinião de que o estrago causado por um é o mesmo estrago causado por outro. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo também. Eu sei que vocês discordam de mim e eu respeito a opinião de vocês. O que eu não respeito é a opinião, aliás, é o ataque, é o achaque de bolsonaristas que, primeiro, fizeram campanha derrete MBL, atacaram a gente, tentaram destruir a gente. Procurador-Geral da República tentando me prender. O sujeito nomeado pelo Bolsonaro que não investiga ninguém, mas que veio atrás de mim primeiro, por um estudo que eu encomendei da FIP, de uma empresa absolutamente idônea, e que depois o próprio PGR teve que arquivar a denúncia. Ou seja, fez todo esse processo só pra me desgastar, só pra sair na imprensa que eu sou investigado, que tem denúncia de corrupção e não sei o quê. E isso ficou rodando na veja, ficou rodando entre militantes, petistas, pra falar que eu sou corrupto, entre bolsonaristas pra falar que eu sou corrupto, né? Bando de vagabundo. Mais do que isso, né? Tá tentando me prender por apologia ao nazismo. Gente, assim, essa é uma acusação mais escrota que você pode fazer uma pessoa. Eu fui... Bom, eu represento boa parte da comunidade judaica que votou em mim, que doou pra minha campanha, que foi voluntária na minha campanha, não só em 2018, como dessa vez também. Eu não tô dizendo que eu represento a comunidade judaica, porque eu não represento. Eu represento parte da comunidade judaica. Muito bem. Eu fui conversar com a FISESP, né? Confederação Israelita de São Paulo. Fui conversar com a CONIB, com a Confederação, né? E ambos, né? Acham um absurdo essa acusação feita contra mim. E mais do que isso, acham que você... E acham com razão que você ficar chamando quem discorda de você de nazista só porque você discorda dessa pessoa, tira o peso que a palavra nazista deve ter. O ranço, a carga que essa palavra... Essa palavra deve ser, assim, utilizada, assim, pouquíssimas vezes pra você adjetivar um sujeito que realmente defende um regime asqueroso, que foi o pior regime da história da humanidade, utilizado pra exterminar em escala industrial um povo. Uma coisa que jamais aconteceu com nenhum outro povo em nenhum período da história. Muito bem. Tentaram me destruir com essa acusação escrota e ainda estão tentando me prender e caçar meu mandato com essa acusação escrota. Quem entrou com o meu pedido de caçação? Eduardo Bolsonaro. Você vai falar que o Eduardo Bolsonaro não foi a mando de Jair Bolsonaro. Depois, PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, as duas alas que eu mais incomodo por denunciar escândalos de corrupção. Muito bem. Essa gente que tentou me destruir agora tá suplicando. Disse, ó, o MBL não tem relevância. Mas se o MBL agora não declarar o apoio pra Jair Bolsonaro, o MBL pode eleger o Lula. Mas peraí, é o paradoxo do movimento que é irrelevante, mas ao mesmo tempo, se ele não se posicionar, ele vai eleger o Lula. Primeiro, achar que a gente tem poder de mudar o rumo da eleição. A gente não tem. Meu amigo, se a gente tivesse poder de mudar o rumo da eleição, não tinha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Pra começo de conversa, que não teve tanta gente que, como nós, lutou pra gente ter uma terceira via, pra gente tirar os dois do segundo turno. E vocês sabem disso. Vocês que acompanham a nossa história sabem disso. Mas pra além disso, gente que tentou destruir a minha vida, gente que tentou destruir toda a direita, que separou uma direita que tava unida contra o PT. Jair Bolsonaro nomeou Cássio Nunes e disse que o Cássio Nunes, se fosse pra soltar o Lula, tinha que soltar. Disse que, ah, não, a gente não pode considerar que toda acusação é verdadeira. Não, só uma acusação que foi referendada por, assim, praticamente todas as cortes do país. Aliás, toda, praticamente não, né? Em todas as instâncias, né, a decisão foi referendada. Claro que não em todas as cortes do país, porque são milhares. Mas em todas as instâncias foi referendada, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E é graças a Jair Bolsonaro e a sua nomeação que ele disse que concorda com a decisão que o Lula tá solto e elegível. Gente, vocês estão esquecendo disso. O PT não tá voltando porque é a omissão do MBL, é porque as esquerdas tão se unindo e tem grande força. Não, o PT tá voltando porque o Bolsonaro achou que ia vencer fácil o PT e por isso nomeou o ministro que soltou o Lula e que garantiu os direitos políticos do Lula. Ah, mas o Bolsonaro pelo menos segura a corrupção. Gente, pelo amor de Deus, o ministro da Casa Civil é o Ciro Nogueira, um dos principais réus no Petrolão da Dilma. Quem tá comandando o governo Bolsonaro é a mesma galera que comandava o governo Dilma, o governo Lula. Uma coisa é você negociar com o Centrão, que você precisa sentar e conversar com todo mundo, com a oposição, com a esquerda, com o Centrão, com todo mundo pra aprovar matérias. Ah, tem o jogo de emendas, tem o jogo de emendas, tem participação no governo, tem indicação política pra ministério, tem indicação política pra ministério. Agora, você nomear um dos principais réus no Petrolão, você tem como líder do governo quem foi líder do governo da Dilma, quem foi ministro da Dilma, você dá o Banco do Nordeste, dá a Codevasf, você dá o FNDE, um dos principais órgãos, se não o principal órgão da educação brasileira, pra ser alvo de esquema de corrupção, você criar um orçamento secreto que, vamos lá, o Bolsonaro disse que ele vetou e é verdade, mas ele vetou e ele mesmo mandou um novo projeto com um novo orçamento secreto, ele só diminuiu o valor, mas quem assinou, quem rubricou, quem mandou o projeto do orçamento secreto, chama-se Jair Bolsonaro, não vem mentir pra mim não, que eu tava aqui, eu votei contra as LDOs, eu votei contra as LDOs, diferente de gente, aliás, hipócrita, hipócrita, que agora me dizem combater o orçamento secreto, mas que na hora do vamos ver, votou a favor da LDO, vê lá se a minha digital tá lá, não tem a minha digital na LDO, então, os bolsonaristas que ficam aí pressionando pra gente apoiar Jair Bolsonaro, não vamos apoiar, vamos defender o voto Lulo sim, não vai ter nem Lula nem Bolsonaro, se o Bolsonaro vencer, vou continuar fazendo a oposição implacável que eu tô fazendo agora, oposição implacável não é oposição burra, quando o governo manda projeto bom, eu articulo pra que ele seja aprovado porque o governo é incompetente pra articular, quando o governo manda projeto em aliança com PT, juiz de garantias de Marcelo Freixo pra salvar o próprio filho, quando manda afrouxamento de lei de improbidade pra salvar prefeito, governador corrupto, secretário corrupto, quando manda PEC da impunidade pra que o deputado não possa ser preso, nem se eles foram encontrados matando alguém, quando manda PEC da vingança pra perseguir, tirar o cargo de promotor que luta contra a corrupção, aí eu vou obstruir e vou lutar contra sim, e vou apontar o dedo na cara e vou chamar de corrupto, de quadrilheiro, de vagabundo, e vou apontar o dedo na cara se for necessário, tanto líder partidário de presidente da Câmara como eu já fiz da tribuna disputando a presidência da Câmara dos Deputados sabendo que eu não tinha chance nenhuma, só pra dar o meu posicionamento e marcar o meu discurso na história, porque as pessoas vão se lembrar disso, as pessoas vão se lembrar do estrago que representou o governo Bolsonaro pro país e pra direita brasileira, era pra direita brasileira ficar pelo menos 16 anos no poder, pelo menos, assim, não era nada difícil fazer um governo muito melhor do que o governo Dilma, não era nada difícil manter o Lula preso, inelegível e impopular, mesmo se ele disputasse a eleição, gente, era só fazer o feijão com arroz, defender e comprar a vacina, puta, no primeiro mês de pandemia, fecha tudo no país inteiro e depois vai abrindo aos poucos e dá prioridade pra escola abrir, libera primeiro escola e depois bar, depois loja, depois restaurante, não era difícil fazer esse planejamento, líderes mundiais na Europa, né, fizeram isso, no Oriente, fizeram isso e foram reeleitos e estão aí no poder, era fácil, não era uma coisa complexa, não precisava ser excepcional, era só ser medíocre, se o governo fosse medíocre, a direita estaria unida e no poder, era só não querer destruir todo mundo que faz uma crítica construtiva pro governo, como a gente fazia durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, eu conversava com ele, conversava com o Paulo Guedes, trocava mensagem e fazia crítica construtiva e aí o que eles chamavam de traidor, dizia que a gente tava querendo destruir o governo, mas destruir o governo como? Fazendo crítica construtiva no privado e aí depois eu faço publicamente, que é pra começar a doer pra ver se se toca, aí vira traidor, aí tem que destruir reputação, aí tem que ir atrás da família, gente que joga sujo e agora quer o meu apoio, gente que diz que eu surfei na onda Bolsonaro pra me eleger em 2018, quando eu só fui me encontrar com o Bolsonaro depois do segundo turno, quando eu já tava eleito, agora vai dizer o que? que eu fui eleito na onda Bolsonaro, não tô no partido dele, fiz três anos de oposição, desci o pau nele e fui eleito e bem votado, mais votado do meu partido, oitavo mais votado do estado de São Paulo. Então meus amigos, não tenho obrigação nenhuma de apoiar nenhum dos dois lixos, nenhum dos dois canalhas que tão disputando a presidência da república. E pros dois, Lula eleito, meu amigo, eu vou quebrar o pau, eu vou pra oposição assim com força. Bolsonaro eleito, vou continuar fazendo o meu trabalho de ir pro pau também. e fazer oposição com veemença que é o meu trabalho. Aprovar projetos, como eu aprovei mais do que todos os bolsonaristas, se bobear somados. Soma tudo o trabalho dos bolsonaristas, a maior parte deles que não foi eleito. E quem foi eleito puxou um monte de gente do Centrão, que o PL do senhor Valdemar da Costa Neto usou os candidatos bolsonaristas bem votados pra puxar um monte de vagabundo. Não que os bolsonaristas eleitos não sejam vagabundos também, mas o que foi eleito, o que foi puxado por esses bolsonaristas, não é só vagabundo, é criminoso da pior estipe. E esses caras vão ser engolidos dentro do PL pelo que há de pior dentro desse partido. Anotem o que eu tô dizendo, eu já dizia isso antes da eleição, continuo dizendo isso agora. Então é esse meu recado, meus amigos. Nem Lula, nem Bolsonaro. Se você não é um bolsonarista canalha, né, que quer e que tentou me destruir, destruir a minha família e vai fazer um último Bolsonaro porque você discorda da opinião que eu coloquei agora de que o PT só tá vivo por causa do Bolsonaro, de que o Bolsonaro causou um estrago pro nosso país imenso e que vai causar o mesmo estrago do que o PT, você tem o meu respeito. Você tem o meu respeito porque a sua opinião é sincera, porque você é um cara honesto e quer o melhor pro seu país. Agora, se você é um canalha bolsonarista que ficou fazendo campanha pra gente derreter, pra eu perder a eleição, pra o MBL ser destruído, meu amigo, é com muita satisfação que eu digo que o MBL não só não foi destruído, como ele tem um deputado federal, tem um deputado estadual, tem dois suplentes de deputado estadual que muito provavelmente vão assumir o cargo. Então, meu amigo, vocês vão ter que nos engolir. MBL